Olá pessoal, voltamos ao Trote do Santos. Eu vou ligar para ser menino que tem o apelido de misto quente. Ele não gosta desse apelido, porque lá no Rio Grande do Norte, ele tem um badinho. E ele contratou um chapeiro. E esse chapeiro, toda vez, comia muito misto quente, que é a mulher dele. Eu sou chifruta. Não gosto de falar sobre isso, porque eu acho que é chato. Não que isso tenha acontecido comigo, é por você. Mas a pessoa com... na mulher dele. E o apelido que ele não gosta é misto quente, vem pra cá. E o pessoal fala que ele é o tal do misto quente. Ele odeia, porque ele relaciona com o cara... enfim. Então vamos ligar para ele. Alô. Alô. Quem tá falando? Oi. Até o seu menino. Oi seu menino, tudo bem? Nós estamos... Eu tô te ligando aqui, perto do escritório aqui do seu Gabriel. Qual é o seu Gabriel? Sim. Sim, é meu patrão. Pois é. Você não fez os exames adimensionais, né? Quando o senhor entrou aí pra trabalhar. Eu tô aqui a fazer dois meses agora e não me pedi um exame nenhum, não. Você só fazia alguns exames, viu? É uma exigência agora da empresa aí trabalhando em lanchonete. Tem que saber se o senhor tá bem saudável. Pra não tirar o senhor do trabalho, eu vou fazer algumas perguntas, tá bom? Tá bom, tá bom. Mas o senhor puder ligeiro é... O patrão não tá aqui, não. Pode falar, pode falar. O senhor tem parceiro fixo? Parceiro fixo? Não, amor. O senhor tem algum relacionamento? Eu só tenho celular. Não. Parceiro, o senhor fica com alguém? Eu tenho uma namorada lá em... Lá em Vardinha, é? Albaneide, Albaneide tá lá em Vardinha, é? Ah, tá. É fixo. O senhor não sai com outras pessoas e tal, não, né? Não, não. Porque quando a gente dá uma puladinha, né? Mas ela não sai, não. É, talvez nós homens, né? A gente sempre dá... Não eu, né? Eu sou... É, mas... Doença venélia. Você tem doença venélia? Sabe que é doença venélia? Não, não sei, não. Eu nunca tenho doença nenhuma, não. Eu não pego nem nem, rapaz. O que que o senhor come? Ah, eu como arroz, feijão, eu só come. Tudo que vier na frente, eu como. Então, se abra comigo aí. Por que que o pessoal chama o senhor de misto quente? O senhor come de arroz. Ei, não bate resenha, que eu tenho que trabalhar. O senhor vai, vai gastar o que fazer. Vai ver se sua mãe tá... É, vai ver se sua mãe tá lá na esquina. Vai, seu tampo. Ai, que lascar, filho da época. Minha mãe, de novo. Ou minha mãe tá na esquina, ou tá nas ondas. Eu não sei o que, amor. Como que ela se senta a casa? Porque ela nunca tá em casa. Como que ela faz almoço e dança? Como ela tá na esquina? Não, filho da... Falou da minha mãe, isso é sábado. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Nós sortemos um telefone aqui, aqui é da Rádio 171. E o senhor vai participar de uma brincadeira conosco na rádio. O senhor tem tempo? É valendo prêmios. E se for rapidinho, eu tenho, porque eu tô assim trabalhando, sabe? E o meu patrão não tá aqui, mas se o senhor for ligeiro, nós falamos. Isso aí, amor. O que é isso? É, nós vamos entrar 30 segundos no ar. E daí eu faço as perguntas pra você, você vai estar ao vivo. E você respondendo, você pode ganhar desde uma batedeira de bolo até um fogão elétrico. Como é o seu nome, Vento? O meu? Severino. Ok, Severino. Estamos entrando no ar, então. Alô, boa tarde. Eu sou com o Severino. Olá, Severino. Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Diz aí. Tudo bem. Olha, aqui é da Rádio 171. Você ouve a nossa rádio? Eu escuto. Ei, eu quero mandar um abraço também pra minha família, pra minha namorada Abanejo, que tá lá em Garibiranha. Quero mandar um abraço pra minha mãe e pra todo mundo lá. Agora valendo, então, tá? Nós vamos colocar uma música e o senhor vai descobrir qual é o cantor. Ok? Então, lá vai, tá rodando a música. Tá ouvindo a música? Vai te lascar, seu filho de uma égua. Me supei que é sua mãe. É Rita Lívia. Aquela rapariga, aquela... O que que tem aqui? Seu campo, vai supar... Seu... Vem aqui, supar minha... Seu corpo, vai pra lá, seu campo. Seu corpo... Eu penso que já comi a da sua mãe, a da tua irmã, sei com ela, daqui cheio. Se eu enviar minha na sua abuela, até você se lascar todinho. Vem aqui, seu corpo. Eu quero ver que você venha pra cá. Paga o taxa que eu vou. Me deu água na boca. Alô? Por favor, eu queria encomendar um bobo. Ei, aqui não vem bobo não. É uma lanchonete. O senhor faz salgadinho pra festa? Faz, faz. Nós faz, sim. Nós faz. Nós tem vários tipos, assim, de salgados. Eu vou precisar de 40 salgados. 40 salgadinhos, pode ser? Pode, oi. 40 salgadinhos. De vários tipos, senhor quer qual? Eu posso aí pegar. Se você para pra mim, 10 cotinhas. 10 cotinhas. 10 quindos. 10 quibes. 10 em podinhas. Tá, falta 10 ainda. Então, vê o resto tudo em miçoquete, filha da... Ei, meu Deus do céu! Vai cuidar da sua mãe, que ela... Pode, pode falar. Aquela Maria Chubaquenta. Ai, meu Deus do céu. Irmã, seu porno. Vai te lascar. Vai ver aquela sua... Aquela sua avó. Aquela velha. Tem bangueluda. Que chuba... Que chuba. Se tu não tem o que fazer, não vai no seu saco daquela velha. Da sua mãe. Aquela rapariga, aquela... Você machuca, seu porno. Seu viado. Vai fumar no cinto do seu... 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 Você que vai pra guerra. Seu porno. Seu filho de uma rapariga. Seu pai é um porno. Aquele... Infeliz. A sua mãe é uma vaca. Ela não pode passar na rua. E todos os machos mexem com ela. Ela é mais... Do que por irmão de estrada de suída legal. Você vai fumar no seu... Isso, e tu é mome. E esse, e tu é massa. Eu quero botar. A minha... É do seu... Meu preto. A sua... Ai, ai, ai. Fica como é ruim quando a gente ouve a verdade da família. Ai, ai, ai.